É hora de se lambuzar aqui no SBT Brasília, viu? Hora de abrir o seu apetite. A dica de hoje tem sabor mexicano, um guacamole super delicioso. Roda aí, Oliveira! Direto do México para a mesa do brasileiro. O guacamole é bom na hora do almoço, do jantar, serve como petisco e hoje é ainda mais especial. 14 de novembro é o dia internacional do guacamole. Para você fazer esta iguaria vai precisar de 3 abacates médios do tipo avocado, 2 limões, meia cebola ralada, 1 tomate sem semente picado, 1 pimenta dedo de moça picada, coentro picado a gosto e sal a gosto. Antes de preparar o guacamole, o chefe já dá a dica. Nós vamos colocar a polpa aqui, tendo cuidado em tirar os pontos pretos. Feito isso, acrescente o suco de limão e comece a amassar a fruta com o garfo. Ou, se preferir... Podemos fazer com amassador de batata, que vai sair muito mais rápido. Lembre-se, a ideia é não fazer um creme com avocado. Vocês veem que ainda podemos ver alguns pedaços, mas não pode ser grandes. Agora é a vez de temperar o guacamole. Primeiro misture a cebola ralada, depois o sal a gosto. Nesse ponto, já está ideal para comer com uma salada ou com um pãozinho. Mas o original requer ainda um tomate picado, pimenta dedo de moça e, por último, coentro. Misture muito bem e está pronto o guacamole legítimo do México. O guacamole é um prato que pode ser consumido a qualquer hora do dia. Com ovos de manhã, no café da manhã, ou uma entrada no almoço, um lanche à tarde. Mas o melhor é degustar um bom guacamole ao lado de tortinhas mexicanas e uma margarita numa tarde ensolarada. Obrigado. 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 Obrigado.